Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser pra mostrar essa maquiagenzinha aqui que eu uso no meu dia a dia e nos dias que eu quero sair também, geralmente é isso daqui que eu tô usando, isso que vocês estão vendo e isso que vocês veem nos outros vídeos por aí e antes de você ver o que que eu faço e o que que eu tô usando, eu queria pedir pra você deixar o seu like pra você, ó, que eu testei pra vocês verem deixar um comentário aqui pra mim e quem puder compartilha o vídeo, tá bom? Se você não quiser compartilhar esse vídeo aqui, não tem problema pode compartilhar algum outro vídeo aqui do canal que você goste mais convide lá a sua família, os seus amigos, tá bom? Pra vir conhecer o canal me ajuda nessa divulgação, tá bom? Um beijo, espero que vocês gostem do vídeo Gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, assim, que é uma coisa que eu fiz pra mim e me facilitou muito é fazer uma necessaire do dia a dia essa necessaire aqui foi basicamente a necessaire que eu levei pro Brasil e eu fiquei 40 dias lá e eu não precisei de nada além do que tava aqui inclusive sobrou coisas, né? Ou seja, eu tenho até que tirar algumas coisas daqui mas eu ainda não mexi nela, então tudo que tem aqui é o que eu estou usando no momento e assim, separa o básico, sabe? pelo menos ali, quando você pega ela, você não vai se perder não vai perder tempo ali pensando o que você vai passar, sabe? pensando o que você vai passar realmente eu preciso fazer uma limpa porque ela tá bem cheia, ó eu não uso tudo que tá aqui então, no meu dia a dia, né? quando eu resolvo passar alguma coisa no rosto eu sou muito básica, tá? então, dentro do meu olho, ou eu vou tá com um lápis preto ou eu vou tá com um lápis branco e ultimamente eu tenho gostado de usar esse lápis aqui da NYX ele não é pra usar dentro na linha d'água mas eu gosto, eu gosto dessa corzinha dele ele é pra usar como iluminador de sobrancelha só que eu não uso essas coisas, então eu gosto de usar ele na... ai, que duro, menina! na linha d'água eu acho que abre mais o olhar, né? você passar um lápis claro então eu uso esse daqui ou eu uso um branco da Maybelline que tá por aqui também que eu já tenho ele já há um tempão de sombra é muito difícil eu usar sombra quando eu uso eu tô optando por usar esses canetão, assim, sabe? que agora eu tenho esses dois aqui da NYX também que foi, acho que, a última comprinha de maquiagem que eu fiz paguei bem baratinho aí eu tenho esse dourado aqui que são cores básicas pra você usar no seu dia a dia, sabe? e... ou até mesmo pra quando você quer passar uma maquiagem um pouco mais bonitinha, assim faz diferença ou esse rosinha aqui, ó que é o meu favorito porque ele só dá um brilhinho, tá vendo? e... quando eu quero passar uma cor mais laranjinha, assim toda vez que vocês verem eu com com uma sombra mais laranjinha, mais queimadinha é dessa palhetinha aqui também nossa, eu não tô fazendo propaganda pra NYX, tá? essa aqui já, inclusive, já é bem velhinha tem uma sombra aqui que tá já bem desgastada e geralmente eu uso essa daqui, ó em mim, essa sombra, ela fica com um tom meio... meio coralzinho, sabe? que inclusive é a minha favorita do momento eu passo com o dedo mesmo eu venho aqui só e dou uma... tá vendo? ela já dá um tom meio coralzinho, assim não sei, já... pra mim é o suficiente isso daqui, ó aí eu subo aqui um pouquinho bem básico, bem básico ó, gente, já passei não dá uma diferença? tipo, sei lá, te deixa com o olho mais vivo é... e quando eu quero uma corzinha a mais eu uso essa daqui, ó que também é bem... quer passar na Liza? vamos passar, fecha o olhinho quando eu vou fazer uma maquiagem um pouco mais forte também e eu quero demarcar o côncavo ai, é demarcar que fala? marcar? sei lá, isso daí aí eu uso essa daqui e é por isso que ela tá tão gastadinha porque ela é um tom bem naturalzinho então quando eu marco assim quero dar uma profundidade eu marco com ela e já é o suficiente, gente então assim com uma palestinha desse tamanho aqui eu me viro tranquilamente sem precisar de mais nada e é só isso que eu passo no meu olho, gente no dia a dia e como eu falei se eu quero alguma coisa a mais eu passo a sombra um pouquinho mais forte ou eu passo esses lápis aqui é só isso que eu tô usando é... nos cílios eu não tô passando nada porque eu tô usando extensão só que na parte de baixo às vezes eu passo e daí eu uso essa máscara aqui, ó que eu super recomendo pra vocês foi ela que eu também levei pro Brasil e lá eu não tava com extensão de cílios então eu usei bastante e ela dá bastante volume pros cílios, tá? é a Revlon é de volume mesmo da tampinha pink, tá? Oi quer passar batom? quer passar batom, meu amor? quer passar batom? aí com uma vez só, né? com essa vez só que eu tiro aqui eu já passo nos... nos dois lados ó não sei se faz muita diferença mas eu faço isso também aí, o que mais eu faço? Poliana, você usa base? não uso base, gente eu tenho a pele muito seca já testei várias bases e todas elas marcam muito as minhas linhas de expressão há uma coisa que eu não falei pra vocês antes que eu já tinha passado um hidratante, tá? eu passei... eu geralmente passo um hidratante uns 5, 10 minutos antes de eu passar o protetor solar pra ver se o hidratante pega, assim minha pele suga bastante justamente por eu ter a pele muito seca tá vendo? como eu tenho bastante linha de expressão é... parece que todas as bases que eu passo craquel ele fica marcando ainda mais as minhas linhas e isso me incomoda demais então eu só uso o protetor solar com cor esse daqui mas ele é uma corzinha assim muito tipo não tô usando nada inclusive esse aqui meu já tá no final já comprei até um outro ó eu só faço assim ó o Kairi ó ó tá fazendo minha maquiagem ó ó e toma cuidado pra se você tiver feito a sua sobrancelha também igual eu fiz fio a fio não pode passar filtro solar com cor em cima viu? a Jéssica deixou isso bem claro então eu tomo muito cuidado vocês vão ver que ele deixa a pele só mais assim viçosa sabe? mas não muda muito vocês vão continuar vendo todas as minhas manchinhas aí aqui eu tomo muito cuidado pra não pegar na minha sobrancelha porque eu quero que essa sobrancelha dure por muito tempo vocês inclusive me perguntam bastante sobre o retoque e gente pelo menos por um ano eu não vou precisar fazer nada de retoque a Jéssica falou que dependendo da pele fica até uns dois anos que a sobrancelha é muito boa então por isso que eu cuido bastante da minha pra não fico esfregando não fico passando protetor solar com cor em cima ó vocês dois vocês percebem que eu tô gravando o vídeo tá vendo ele deixa a pele sei lá mais brilhosa eu tô eu tô olhando eu tô olhando pra cá pra mim conseguir ver o que eu tô fazendo tá gente por isso que eu não tô olhando pra câmera tá tu viu não chega tampar né as imperfeições ó só que ó minhas linhas só que sei lá eu acho que deixa a pele mais brilhosa gente sinceramente eu não acho que precisa ficar enchendo a pele de nada sabe se você não tem problema de acne e caso isso te incomode também porque se você tem e não te incomoda também não vejo necessidade mas eu não acho que a minha pele tenha problemas o suficiente assim pra eu ficar enchendo ela de produtos de camadas e de camadas eu não vejo necessidade nisso eu gosto assim também das minhas imperfeições eu gosto das minhas pintas não gosto das minhas sardas como eu já falei pra vocês eu já tomei vários remédios eu tentei várias coisas pra tirar mas ela só vai mais parte de mim então se também não esconder ok né e elas agora no inverno elas somem né mas quando o verão chegar elas voltam com tudo gente ó eu tenho bastante sabe não sei se no vídeo vocês vão estar conseguindo ver e na gravidez da Lays eu também tive melasma aqui ó e agora que ele saiu melhorou bastante mas isso também me incomodou por muito tempo só que não tinha muito o que fazer né aí gente né deixa eu falar uma coisa pra vocês quando eu tô com uma olheira muito forte porque eu tenho olheira forte que eu não durmo bem né isso é um problema que eu tenho que vocês quem me acompanha já há um tempo já sabe eu não durmo muito bem então às vezes eu fico com uma olheira gritante aí eu venho e uso um corretivo que é esse daqui ó da Cam Make o meu inclusive já tá saindo todo o negócio tá é da marca Cam Make esse corretivo é muito baratinho aqui ele é muito bom o meu é o número 01 eu passo pouco também e só passo na olheira aqui também sabe não fico me besuntando de corretivo não porque também eu acho que ele craquela esse corretivo ele é forte tá vendo eu acho ele bem forte eu venho com uma esponjinha assim ó só dou uma batidinha aqui e gente assim se você gosta de passar base encher seu rosto de produto também a cara é tua entendeu você faz o que você quiser eu tô falando o que eu faço o que eu gosto tá bom eu não vejo necessidade de eu fazer isso então por isso que eu não uso a minha pele ela é super avermelhada assim ó como vocês viram sem base eu tenho o nariz e essa parte aqui é bem vermelha mas eu não vejo problema nisso também eu até gosto então tudo certo ó nem vi tanta diferença vocês viram então assim né se eu passar bem se não passar também ó e uma coisa que eu não vivo sem que é uma coisa que eu amo e que pra mim faz a diferença eu acho que me levanta é passar blush eu amo 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 esses blush aqui do Daiso tá ele é um dolinha eu já coloquei ele em sorteio pra vocês e eu amo esse blush eu uso muito também um cadê será que acho que talvez eu nem tenha levado ele pro Brasil da Avon na cor pêssego gente eu uso esse blush da Avon na cor pêssego desde adolescente eu amo ele e eu uso com esse pincel aqui que também eu acho que é do Daiso esse aqui não sei e eu gosto de passar bem assim ó blush é uma coisa que eu acho que pra mim faz diferença eu gosto assim sabe mesmo eu já ter nas bochechas vermelhas quando eu passo o protetor eu acho que daí eu fico mais palidinha aí eu venho e eu gosto de passar aqui em tudo assim ó porque daí parece parece que eu já sou assim não parece que é maquiagem sabe não que eu não seja também né porque é bem a área que eu sou vermelha mesmo ó tá vendo hum não dá um ar de que eu não tô com nada assim eu sou assim mesmo eu vou passando o resto tudo na ai gente eu sempre faço isso já é costume aí tá bom ó e pra boca eu também tô muito básica agora como aqui tá frio eu tô usando mais mesmo na verdade é protetor labial aí o que que eu faço eu me jogo nos protetor labial com cor esses dois aqui são os meus favoritos esse lipo lipo pink aqui sei lá ele tem ele tem de várias corzinhas também ó ele é branco mas quando você passa na boca ele fica rosa e ele também é um protetor labial e tenho esse da DHC aqui que também é rosa e eu acho que ele também tem vermelhinho opa no nariz não né querida ó além de você dar uma cor pra tua boca você tá protegendo ela então não precisa de mais nada né quando eu não tô com isso geralmente agora eu tô usando o lápis de boca que também eu tô esses dois da NYX é o que eu mais tô usando esse rosa aqui eu amo ele ó preciso até apontar ele às vezes eu até passo ele assim só na faço um contorno sabe esse nudezinho aqui também ele é muito bonito outra coisa que eu uso que eu tô usando bastante cadê o bendito ah esse aqui ó que é um gloss com glitter e eu amo coisa com glitter pra passar na boca gente eu acho que fica tão fofo aí eu sempre rosa ó e pronto gente acabou é isso que eu faço no meu dia a dia é isso que eu faço até pra gravar vídeo é isso que eu tô fazendo pra sair e eu gasto o que sei lá tipo nesse vídeo foi demorado porque eu fiquei falando com vocês mas no meu dia a dia tipo é cinco minutinhos e você tá pronto você não tá com uma cara tão pálida né e tipo acabei de acordar mas também não tá com uma cara toda maquiada é isso que eu tô usando basicamente no meu dia a dia na vida e tudo mais e é isso gente espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram desse tipo de vídeo comenta aqui pra mim tá se vocês quiserem que eu gravo mais fala também vocês pediram pra eu fazer um vídeo com o Italo me maquiando eu já anotei também essa dica de vocês então assim que a gente puder gravar esse vídeo nós vamos gravar pra vocês também tá bom um grande beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau